Olá irmãos do canal da salvação, vamos ler um versículo da bíblia João 3,16 que diz Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça mas tenha vida eterna Esse versículo é provavelmente o versículo mais conhecido da bíblia, nele temos um resumo brilhante do plano de salvação Deus nos ama tanto que enviou Jesus para levar o castigo de nossos pecados em nosso lugar Agora tudo o que precisamos fazer para receber o perdão de Deus é crer em Jesus Arrependendo-nos de nossos pecados, através de Jesus Cristo ficamos livres da condenação e temos o acesso a Deus e a vida eterna Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram deixem o seu comentário, compartilhem com seus amigos Não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo e fiquem com Deus